Fala meus amores, tudo bem com vocês? Conhecendo mais um vídeo aqui desse canal e hoje um vídeo mais do que especial, né? Vocês já viram aí no título e sim, gente, vamos se mudar talvez, talvez não, né? Com a certeza. Mas estamos indo em busca de uma nova casa e é vocês que vão me ajudar a escolher essa nova casa, gente. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo e já deixa muito, muito, muito like porque me ajuda muito você deixando like. Quem é novo por aqui já aproveita, já se inscreve aqui nesse canal pra vocês não perderem nada. E é isso, meu povo. Hoje bora com a gente visitar algumas casas aí. Acho que a gente vai visitar umas três ou quatro casas hoje. Vou gravando tudo pra vocês. Vocês já vão comentando aí o que vocês estão achando das casas, tudo. Deixa aí nos comentários. Tudo que eu consegui gravar lá da casa eu vou gravar pra vocês. Caso a gente for ver mais casas eu gravo pra vocês também. Então é isso, bora comigo. Vou começar a mostrar a primeira casa pra vocês, hein? Então bora que a gente já está indo pra lá. E eu já estava esquecendo de falar pra vocês que esse vídeo de hoje em busca de uma nova casa pra gente é graças a um novo método que a gente descobriu de ganhar dinheiro, gente. Eu tô ganhando mais de mil reais por dia. Se você quer saber como, assiste esse vídeo até o final que eu vou explicar pra vocês como é esse novo método de ganhar dinheiro. Bom, chegamos aqui agora na primeira casa. Essa é a frente dela. Ela já tem uma varanda, tem a porta, uma janela bem grande. E logo aqui do lado já vemos que ela tem esse corredor também que ele é bem grande. E temos essa porta de entrada também. Seguimos, continua o corredor. Aqui já tem a lavanderia, ó. Aqui é a parte da lavanderia. Tem uma porta aqui. Vamos ver se tá aberta. Deixa eu ver. Ué, acho que tá trancada essa porta. Ah, tá aberta. Vamos entrando aqui. Aí aqui já tem a cozinha, ó. O meu povo aqui é a cozinha, a parte da cozinha. Já vem com essa pia, espaço de geladeira, tudo. E junto com a sala. Aqui a gente vai ter um lavabo, né? Tem essa pia aqui, privadinha. Bem grande até. Bem espaçoso. Aqui tem uma janelinha que sai lá na lavanderia. E aqui a sala. Tem essa porta aqui, ó. Também que ela é bem grande. É de correr. Uma janela bem grande. E aqui tem as escadas. Vamos subir lá pra gente ver. Ui, que medo de eu cair dessa escada. Ó, dá pra ver lá fora, daqui da escada. Vamos subir aqui e ver como que é. Aqui na parte de cima. Lembrando que essa é a primeira casa. A gente já sai aqui, ó. Na suíte do casal. Tá sem luz, por isso que tá um pouco escuro. Aqui tem um espaço, né? Tipo de closet pra fazer aqui de closet, ó. Aqui tem mais um banheiro. Deixa eu ver. Mais um banheiro. Que é o banheiro do quarto de casal. Com a pia. Ó, bem bonitinho. Ó, tomando essa janela, meu Deus do céu. Ai, já tô cansada. Ai, aqui tem uma varandinha também, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu não vou mostrar a rua, tá? Mas tem a varanda que tá lá embaixo. Aí tem outros quartos. Vamos lá ver. Tem aqui esse corredor. Ai, aqui tem... Ah, é mais um banheiro. Aqui é outro banheiro também, ó. Espaço pra chuveiro. Outra janela imensa, gente. Tô impressionada. Olha o tamanho dessa janela. Muito grande. Então, aqui é outro banheiro, gente. Tô gostando muito dessa casa, viu? Muito bonita. Aqui é mais um quarto. Ó, tem mais um quarto aqui. Deixa eu ver o negócio. Ah, não dá pra abrir a janela, nossa. Só dá pra ver quem tá o mesmo. Aqui é outro quarto. Não tem nada de mais. E aqui, mais um quarto, gente. Os três quartos é um tamanho ótimo. É bem grande esses quartos daqui. Com banheiro aqui em cima. A suíte do casal. E é isso. Olha aqui a vista daqui de cima, ó. As escadas. Tem esses corrimão. Gostei, gente. Gostei. Então, essa está sendo a primeira casa que vocês estão vendo e nos ajudando a escolher, hein? Não esquece de ir comentando aí. E é isso. Vamos lá pra fora de novo. Já mostrei pra vocês, né? Aqui é bem grande o espaço, ó. Então, é isso. Saindo aqui do fundo, a gente tem esse corredor, ó. Que é bem grande, tá? Aí, essa porta de vidro aqui, ó. Dá lá na sala. A sala, a cozinha ali. Então, essa entrada aqui é pelo corredor e lá na frente é a garagem. Aqui já estamos na segunda casa. Como vocês podem ver, ela também tem varanda. Porém, ela é um pouco mais alta. Logo na entrada já temos essas escadas, né? Pra ter acesso à sala. Bom, subindo aqui, a gente já tem essa porta aqui, ó. Que é a porta da entrada principal. Aí, aqui, ó. Tem o fundo. Bem espaçosa. Bem espaçosa mesmo. Aí, tem essa parte aqui, olha. Que ela é bem cobertinha. Que é a parte da lavanderia, ó. Aqui tá o tanque. Aí, aqui vai a máquina. Então, já fizeram o cobertinho pra não molhar. E ainda mesmo assim, ficou espaçoso, ó. Dá pra fazer piscina ali. É bem grande. Aí, tem essa porta imensa aqui, ó. De vidro. Olha o tamanho. Ai, eu já tô cansada de subir as escadas. Bom, os pezinhos, né? Porque o piso é bem claro. Olha que piso lindo, gente. Sério. Amei esse piso. Tô amando a casa também já. E, meu Deus. Olha isso. Aqui tem a parte da pia com a janela ali pra lavanderia. Imagina aqui um armário planejado. Nossa Senhora. Ia ficar a coisa mais linda. Sério. Então, aqui é a parte da cozinha, praticamente. Esse espaço todo aqui é a cozinha. Essa porta bem grande. Aí, aqui, ó. Olha isso. A vista que tem lá pra mata. Aqui, deixa eu ver. Aqui tem uma lava com a piazinha, a pivadinha. Gente, sério. Esse piso é muito lindo, gente. Tô apaixonada nesses pisos. E eu vou mostrar a vista dessa casa pra vocês. Olha só, gente. Olha a vista dessa casa. Meu Deus do céu. Vamos subir aqui agora. Olha a escada daqui. É bem diferente, hein? Ai, vamos subir. Vamos aí. Então, acompanha aí o vídeo. Porque as casas estão uma mais bonita que a outra, hein, meu povo? Subindo aqui. A gente já deu de cara com o banheiro, né? Mas vamos ver aqui primeiro. Aqui tem um quarto, ó. Bem grande também. Bem espaçoso. Deixa eu ver. Aqui dá de fundo pro muro do vizinho. Vou dar pra ver o telhadinho. Vamos ver o próximo. Aqui tem mais um quarto, ó. Mais um quarto aqui. Provavelmente deve ser tipo quarto de visita. Ou escritório, enfim. Não sei. Aqui. Aqui é um banheiro. Nossa, esse banheiro é lindo, né? Com esses leijinhos. Olha isso. Gente, esse piso. Tô apaixonada. Sério. Amei esses pisos, assim, do banheiro. Muito lindo. Aí tem a pia aqui. Eu já imagino um espelhão aqui. Um móvel planejado. Nossa senhora. E aqui tem o quarto do casal. Nossa, é bem grande. Olha, gente. Não sei se dá pra vocês terem uma noção, mas é bem grande aqui esse quarto, ó. Ali é grandão mesmo. Aí aqui tem mais um banheiro aqui. Nossa, gente. Tô apaixonada. Essa casa é muito linda. Sério. Olha isso. Muito linda. E aqui tem a varanda. Olha só. Olha essa vista. Que vista maravilhosa, meu povo. Sério. Tô apaixonada nessas casas. Sem contar que são muito grandes, né? Os cômodos são todos quartos bem grandes mesmo. E é isso. Vou descer. Vou descer pra vocês verem como que é. Aqui os pisos são tudo diferentes. Na escada é um. Na sala é um. Nos quartos também. A gente saindo da escada, a gente vê a sala assim, aquela porta de correr de vidro que entra bastante claridade na casa. Aí tem mais essa porta aqui, a janela ali. Então, é isso, meu povo. Lembrando que essa é a segunda opção que nós temos aqui de casa. Já estamos aqui na terceira casa. E como vocês podem ver, essa é bem diferente das outras que fomos visitar. Entrando aqui, já temos a nossa sala. Por sinal, super espaçosa, né? Aqui é a terceira opção de casa, meu povo. E olha só, gente. Nossa, esse teto de gesso. Olha isso. Que coisa linda. Aí aqui a sala. Ali é a entrada com a janela. Ali tem a escada. Ué, aqui tem duas portas. Não sei do que, mas vamos descobrir juntos. Aqui é um lavabo. Nossa, as portas são bem diferentes, ó. As portas são de assim. E olha só. Nossa, bem bonita. Bem diferente essa casa. Aqui é o espaço da cozinha. Olha só, gente, que tudo. Aqui é uma geladeira. Imagina o cooktop aqui nesse meio. E olha essa vista. Meu Deus do céu, meu povo. Olha, eu tô apaixonada. Essa casa vamos subir. Pra gente ver como que é. Subindo aqui as escadas. Ixi, tem um grilinho morto. Eu tô falando um pouco baixo, porque eu não sei se vai dar eco nesse vídeo, né? Porque tá tudo muito vazio, mas... Cansei. Aqui é a parte de cima. Vamos ver. Nossa, as portas estão até com plástico ainda. Aqui é o primeiro quarto, né? Deixa eu ver. E tem a janela. Gente, é muito alta essa casa. Olha isso, pra vocês terem uma noção de como é alta. É muito alta. Já tá lá embaixo já, vendo? Muito alta mesmo essa casa. Aí, aqui, mais um quarto. Que aí pode ser de visita, escritório, enfim. Como a pessoa preferir. Outro banheiro. Meu Deus do céu, gente. Que banheiro enorme, hein? Sério, gostei muito dessa casa. Essa é a terceira opção. Olha isso. É muito grande esse banheiro, gente. Sério, não sei se por vídeo dá pra vocês terem uma noção do tamanho que é esse banheiro. Ai, eu tô cansada, gente. Não olhei. Nossa, aqui é o closet. Olha isso. Do quarto de casal, gente. Sério. Aqui é o closet. Aí, entrando aqui. É o quarto do casal. E aqui, mais um banheiro, gente. Sério. É muito grande esse banheiro. Essa casa em si é grande, né? Olha o que. Aqui é a varanda, né? Dá pra ver a garagem, tudo. A garagem também é bem grande. Gente, esse quarto é muito grande. Sério. Tem o closet e o quarto. Tô apaixonada. Vamos descer? Porque eu vi que tinha uma escada. Não sei pra onde que sai, mas vamos lá. E olha isso aqui. Tem esse vidrão aqui, ó. Bem na escada, gente. Sério. Amei. Essa casa entra muita claridade. Tudo que eu gosto é claridade, né? Então, meu povo, a casa é linda. Olha isso aqui. Tem uma escada. Vamos descer. Eita. Dá até medo, gente. Deixa eu descer aqui. Ai. Mais uma escada. Nossa, aqui é a lavanderia. Nossa, a gente sai na lavanderia descendo as escadas, meu povo. Aí aqui é espaço pra ficar a lavanderia. Você sobe essas escadas, você sai na sala. Aí aqui tem a lavanderia. Essa parte é toda coberta, ó. Aí tem aqui debaixo da escada. Deixa eu ver. Meu Deus. Tem mais um lavabo aqui ainda, ó. Tem esse lavabo aqui. Com essas pias de mármore. Também é a coisa mais linda. Privadinha. Aqui as portas também são todas assim, ó. Que fecha bem diferente. E aqui... Nossa, tem espaço gourmet, gente. Que arraso, ó. Sério, tô amando. Tem mais essa pia aqui, que também dá pra você colocar aqui pra fazer churrasco, né. Se você quiser, dá pra espaço de monte. Pra pôr geladeira, fogão, churrasqueiro. O que quiser. E olha isso. Olha o tamanho desse quintal, gente. Eu tô passada. Tá chovendo. Mas... Vou mostrar pra vocês um pouco. Olha a vista daqui, gente. Sério. Olha. Pra vocês terem uma noção do tamanho daqui. Que é muito grande. E subindo essas escadas, acho que a gente sai lá no mesmo lugar. Ó. A gente subindo aqui, a gente sai lá na garagem. Não tem como você subir por aqui. Ou por dentro da casa. Como está chovendo, a gente pode ir por dentro da casa. Então, gostei bastante. Porque é bem prático. Se você tá dentro de casa, você não precisa sair pra ir lá embaixo. Aí aqui, já sai na sala de volta. Já estamos em casa. Já visitamos várias casas, né, Moshi? Várias. Que foi três ou quatro. Enfim, todas que a gente foi visitar hoje, a gente já gravou aqui pra vocês. Mostrar tudo pra vocês. Todas as casas. E assim, eu particularmente gostei de todas. Bom, eu sou suspeito a falar que também eu gostei de todas. Mas, né, vamos ver o que Deus prepara pra gente. Teve uma que eu gostei ali um pouquinho mais, em especial. Que é aquela que tem aquele salãozão lá embaixo. A azul, né? É. Essas são as mais bonitas também, viu? Todas são lindas. Só que essa, cara, me chamou uma atenção. Porque assim, ela tem uma vista incrível também. Tipo, é muito alta. É por causa da cor dela. É bem diferente a cor. A cor é diferente. Ela é bonita, né? Ela, tipo, desce. Tem a lavanderia lá embaixo. E você pode descer por fora e por dentro da casa. Então, tipo, meu, muito legal. Muito diferente. Eu gostei muito. Já deixa aí nos comentários as casas que vocês mais gostaram. Nos ajude nessa escolha da casa nova. Eu estou muito ansiosa pra mim escolher logo. E vim aqui fazer um tourzão completão da casa que a gente escolheu. Então, deixa aí nos comentários qual das três a gente pode escolher. Né, amor? É, isso aí, galera. E, gente, mano, eles dão uma coceira aqui. Do nada, eu tô até vermelho. Mas, enfim, gente. Lembra no começo do vídeo que eu falei que tinha um novo método de ganhar dinheiro? Então, prestem atenção que o mozão vai explicar pra vocês. Galera, dá uma olhada só no saldo que a gente fez ontem assistindo o vídeo. Ó, R$3.450,00 direto na conta do PayPal, tá? A gente ganhou esse dinheiro aqui, ó, assistindo o vídeo ontem. A gente coloca os vídeos, né? O vídeo vai rolando e conforme vai acabando a gente vai ganhando esse dinheiro, gente. E tudo isso no YouTube, tá? Você vai pegar aqui, ó. Vai abrir o seu celular no YouTube. Ó, simples. Não tem segredo. Vai deixar um vídeo rolando, ó. Eu vou pegar um vídeo aqui, qualquer um, ó. Você abre um vídeo no YouTube e começa a assistir e vai chegando as mensagens. Você ganhou dinheiro, você ganhou dinheiro. Então, é fácil. Você assiste vídeos do YouTube e ganha dinheiro. Não é mentira, não é furada. A gente faz isso. Tem muita gente mudando de vida com esse novo método, gente. É, galera. Então, aproveita porque ele tá numa promoção por R$67,00. Então, você que quer adquirir, clica no link, no primeiro link da descrição, corre, compra o seu curso agora e aproveita pra começar a ganhar dinheiro vocês também assistindo o vídeo. Primeiro link, hein? Então, aproveitem pra comprar o curso. O curso que tá saindo hoje por R$97,00. Ele custava R$997,00. Tá uma super oferta. Ele desceu pra R$97,00. Cara, é 80% de desconto. Então, você que tá louco pra começar também a assistir vídeo e ganhar dinheiro, clica no primeiro link da descrição do vídeo, compra o seu curso, vai chegar no seu e-mail e você já começa agora também a assistir vídeos e ganhar dinheiro pelo celular. Não tem segredo. Então, não perca essa oportunidade. Primeiro link na descrição. Então, é isso. Nos ajude aí escolhendo as casas. Deixe suas opiniões aí nos comentários. Quem gostou, não esquece de deixar o like. Quem é novo por aqui, já aproveita, já escreve aqui pra vocês não perderem nada. Porque aqui vai ter muito vídeo, porque a gente tá querendo se mudar. Tamo escolhendo a casa nova. Você vai ajudar a escolher a casa nova. Vai ajudar na decoração. Vai ajudar em tudo. Então, não fique de fora. Beijão e até o próximo. Tchau.